A violência contra as mulheres é mais um gravíssimo efeito colateral do coronavírus. Somente no estado de São Paulo, epicentro da pandemia no país, 16 mulheres foram assassinadas dentro de casa no intervalo de 24 de março a 13 de abril, período em que já havia sido determinado o fechamento de comércios, bares e restaurantes. No mesmo período de 2019, foram contabilizadas nove mortes nessa mesma condição. O número de decretações de medidas protetivas subiu 30% em março em comparação ao mês anterior, e as prisões em flagrante por violência doméstica aumentaram mais de 50%. Em todo o país, as denúncias de violência cresceram assustadoramente. No intervalo de 18 de março a 6 de abril, quando as autoridades de saúde já recomendavam a quarentena, os telefones de atendimento nacional disponíveis para denúncias receberam 5 mil ligações. O pico foi em 23 de março, com 751 denúncias. A média diária no começo do mês era de dois telefonemas e agora é de 280. As principais denúncias dizem respeito à exposição da saúde das mulheres a situações de risco, seguida de maus tratos, agressões físicas e privação de recursos materiais. A casa, na verdade, sempre foi o lugar onde as mulheres vivem muita violência. Então, nesse momento de isolamento, nesse momento de confinamento, a gente vai ver que as mulheres, além de tudo, vão viver essa situação de mais violência. Mas em lugar de proteger as mulheres, Bolsonaro tripudia sobre a violência e defende machistas para argumentar contra a quarentena. Tem mulher apanhando em casa. Por que isso? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Essa fala, que quando está todo mundo em casa, que tem fome, briga por um pedaço de pão, não é verdade. É mais um absurdo, é mais um desrespeito, é mais uma violência contra nós, mulheres. Esse governo está se lixando para o enfrentamento desse drama que se acentuou durante a pandemia. Desde o golpe que teve no Brasil da presidenta Dilma, que esses serviços de atendimento à violência, as políticas para as mulheres, vem sendo desmontado. Então, agora a gente, que as mulheres vão sentir mais isso. Nós estamos propondo que as mulheres, quando tem crianças pequenas, sejam retiradas e colocadas. Onde tem casas da mulher brasileira, colocadas lá. Onde tem casas-abrigo, colocadas no abrigo. E onde não tem, colocadas em hotéis. O estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem que arcar, e todos os estados têm que arcar com essa política, com esse recurso para proteção e garantia da vida das mulheres. No trabalho, as mulheres também são maioria sob risco de contaminação ao coronavírus. No Brasil, 84,7% dos auxiliares e técnicos de enfermagem são mulheres. Entre enfermeiros com ensino superior, elas são 86,2%, segundo a pesquisa Perfil da Enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem e da Fundação Oswaldo Cruz. E não vamos esquecer que no Rio de Janeiro, a primeira vítima do Covid-19 era uma empregada doméstica. As mulheres pretas, negras, são a maioria da população. E as que mais sofrem diante dessa pandemia. E é importante dizer que as trabalhadoras domésticas têm que ser dispensadas dos seus trabalhos, mas que nós, patroas, ou os patrões, que continuem pagando, arcando, com custo, para que ela fique em casa, se protegendo, protegendo seus filhos e protegendo outras pessoas. Nenhuma menos. Nos queremos vivas. Primeiro, libera uma dinheirama para os bancos. Depois diz que ajudar aos pobres pode quebrar os cofres públicos. Paulo Guedes é isso. Amigo dos banqueiros. Inimigo do povo. Há três semanas, o governo Bolsonaro anunciou a injeção de 1,2 trilhão de reais no mercado financeiro, ou 16,7% do produto interno bruto. Até o dia 1º de abril, um mês depois da chegada da Covid-19 ao Brasil, o orçamento para a saúde não tinha recebido um centavo a mais. Até agora, apenas 9,4 bilhões de reais foram destinados ao Ministério da Saúde. Se ligou, um trilhão para os bancos e 100 vezes menos para a saúde de brasileiros e de brasileiras. Por isso, os movimentos sociais e os partidos de esquerda defendem taxar as grandes fortunas para salvar vidas. De acordo com as referências da Organização Pan-Americana da Saúde, investimentos de 6% do PIB garantiriam o acesso universal à saúde. Levando em conta o PIB de 2019 de 7,3 trilhões de reais, a saúde no Brasil precisaria de cerca de 438 bilhões por ano para atender a todos e todas com qualidade. Em 2019, foram investidos 291 bilhões de reais. Faltariam 147 bilhões. O dinheiro é isso. Poderia sair da grana injetada nos bancos ou do bolso dos ricos podres de ricos. De acordo com a revista Forbes, na lista mundial de bilionários há 45 brasileiros. Joseph Safra, o mais rico do país, que tem patrimônio de 99 bilhões. Mas também Jorge Paulo Leman, com 52 bilhões. Eduardo Saverin, com 42 bilhões. Luciano Hang, com 18 bilhões. Flávio Rocha, com 2,8 bilhões. Salim Matar Jr., com 1,8 bilhão. Edir Macedo, com 1,4 bilhão. O Brasil está atrás apenas do Catar na lista de países em que 1% mais rico controla a maior fatia do PIB. No Catar, 29% do PIB está nas mãos de 1% mais rico. No Brasil, 28%. Em terceiro lugar está o Chile, que Paulo Guedes tanto elogia. Nesta semana, as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, junto com todas as centrais sindicais e outras organizações e movimentos sociais e populares, lançaram um abaixo-assinado para taxar essas grandes fortunas e assim garantir os recursos necessários para o SUS e outras áreas sociais. Por enquanto, a única coisa que os ricos fizeram foi demitir funcionários. O dono da van correu para anunciar a suspensão de 11 mil colaboradores. Ele foi um dos empresários que protestaram contra o isolamento social para preservar vidas. Enquanto isso, o governo cria dificuldades e faz crescer as filas para o recebimento de 600 reais de emergência. Eu moro em Piracar com o meu companheiro, que também é autônomo, ele é músico, e com a minha filha de 1 ano e 8 meses. Os meus atendimentos caíram 80%, então o que ainda está entrando através do meu trabalho está sendo assim para fazer mercado, comprar água. E tem um aluguel aí para vencer e a gente está dependendo bastante desse auxílio. Bolsonaro continua fazendo de tudo para acabar com a quarentena e colocar em risco a vida das pessoas. Na última semana, caminhou na rua provocando aglomerações, cumprimentou uma idosa depois de esfregar o nariz, foi a uma padaria gerando diversas situações de risco para inocentes e dando mau exemplo. Mas dessa vez, o malfeitor escutou panelaço, vaias e gritos de rejeição. Não satisfeito, o presidente apelou mais uma vez para a mentira. Está começando a ir embora a questão do vírus. E em 16 de abril, o presidente demitiu o ministro da Saúde. Com Bolsonaro, o que já está ruim sempre pode piorar.